E vi que tinham a minha amiga amarrada de suas mãos e de seus pés e com uma venda em sua cara. Por que não tinham aéreo aqui? Me disse, é que agora não vão matar-me. Guerra de gangues transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão fazendo o possível para se manterem vivos. O Acnur está lá para ajudar. Com a sua ajuda, podemos dar a eles a proteção que merece. Legenda Adriana Zanotto